Aê DJ Nenê, foi assim ó Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, deixa eu ver Acordei de manhã, tomei o meu café Agradeci a Deus por hoje estar de pé Separei minha camisa da cuti e o boné Vou pegar o meu carro e sair de rolé De rolé, fui pra barra trombe com as novinha Tomando água de couro e fazendo maquinha Ariel, vem com nós Vem com nós que nós tá com os carros importados Nós tem a Lamborghini, a Evoque e o Camaro Vem com nós que nós tá só com os paquinhos guardados Cinquenta mil no bolso, cinquenta mil no carro Eu acordei de manhã, tomei o meu café Agradeci a Deus por hoje estar de pé Separei minha camisa da cuti e o boné Vou pegar o meu carro e sair de rolé De rolé, fui pra barra trombe com as novinha Tomando água de couro e fazendo maquinha Ariel, vem com nós Vem com nós que nós tá com os carros importados Nós tem a Lamborghini, a Evoque e o Camaro Vem com nós que nós tá com os paquinhos guardados Cinquenta mil no bolso, cinquenta mil no carro Vem com nós que nós tá com os carros importados Nós tem a Lamborghini, a Evoque e o Camaro Vem com nós que nós tá com os paquinhos guardados Cinquenta mil no bolso, cinquenta mil no carro Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, sou crack É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão Desse jeitão